Música Quando eu soube da gravidez, foi uma felicidade tremenda Música Então você está esperando um moleque, um menino Eu não lembro o tamanho da felicidade antes dele existir Ele é tudo tremendo Só com ele que eu conhecia o verdadeiro amor Música Música E o menino da mamãe? Música 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 Música